Beleza, mano. Agora vou fazer uma gravação para fazer um teste do GTA Vice City. Como vocês podem ver, estou jogando em Full HD. Eu estou usando o Pocophone Xiaomi F1. Vou matar essas caras ali. Morre, morre. Daqui a pouco já estou com... Caraca, já estou com 2 estrelas? Que isso? Muito rápido. Vou sair com as minhas caixas. Vou jogar aqui. A mira não entrava. Não é que não... Tipo, nesse momento eu estava jogando só no celular mesmo. É muito bom jogar com controle. Ainda que a mira seja comprável. Vai guiar para jogar. Só fiz uma missão nesse jogo. Estou jogando aqui só para mostrar como é o gráfico mesmo. Eu nunca tinha rodado esse jogo aqui no meu celular. Estou fazendo esse teste. Rodou bem liso. Ao contrário do GTA San Andreas. Toda hora quando eu coloco ele no máximo, de vez em quando ele crasha. Ele fecha sozinho. Eu ainda não consegui resolver esse problema. Mas está aí. Coloquei o outro para fazer o teste para você no celular, mas nem não. Beleza. Estou fazendo esse vídeo só para fazer esse teste mesmo. Vou deixar o vídeo só com uns dois minutos e pouco. Em breve eu vou fazer um vídeo melhor. Sei lá, talvez fazendo uma missão... É isso aí, vou ver, é a primeira vez que eu faço uma gameplay dessa. Eu to baixando alguns outros jogos pra fazer alguns vídeos aqui, só por teste mesmo. Mas tá aí, gostei do resultado, espero que vocês também gostem. Valeu galera, abração.